Nesse episódio de Meu Grande Casamento Cigano Eu sou uma cigana, seu idiota! Eu não quero, mas você pode... É isso que a gente precisa. Nesse episódio de Meu Grande Casamento Cigano Eu sou uma cigana, seu idiota! Pessoal, para quem não conhece, dessa série extraordinária de como a sociedade cigana funciona, pois bem, eu exijo um pouco de sua atenção e falo vale a pena assistir isso. Imagine uma sociedade no qual as pessoas brigam entre si assim como a nossa. Na verdade, eles fazem parte da nossa sociedade, mas ainda assim eles têm mais uma sociedade dentro da sociedade. Os dipsy, ciganos, eles têm um costume muito milenar, pessoal. Costume vintage, no qual eles se relacionam entre família até, mas eles não acreditam também naquela palavra que, em sexto lugar, é a palavra mais feia de se falar. Enfim, são pessoas que brigam em todos os casamentos, que brigam em todas as festas, pelo menos os ciganos daqui da série, tá bom? Essa série é baseada nisso, em barracos. Um príncipe encantado, Romanichel, está prestes a encontrar sua cinderela pela primeira vez, mas a mãe dele fará de tudo para impedir o casamento. A sua mãe está vindo me matar. Ela está vindo com o arpão? Meu Deus. E no Kentucky, uma menina de 14 anos quer se tornar a mais jovem campeã estadual de rodeio, sob o olhar atento de seus dois irmãos gêneros superprotetores. Vamos dar uma segunda chance e se ela perder já é... Que braveza. Ciganos romanichéis costumam casar muito jovens com parceiros escolhidos pela família. Às vezes cumprimos, inclusive. E sim, a idade de casar é 16 anos na sociedade cigana, pessoal. 17 anos já está tarde, 18 anos você já é a tia do pavê. Você já é a tia do pavê. Mas em Aberdeen, Maryland, um cigano quer levar a vida e o amor do seu próprio jeito. Esse é o Pee Wee. Um cigano romanichel de 27 anos. Me chamam de Swayze doidão, porque eu gosto do Patrick Swayze e eu sou bem doidão. Patrick Swayze já morreu, né? Para quem não sabe, o ator Patrick Swayze é o protagonista de Ghost. Amor além da vida, eu não sei se é este o nome. Mas para quem não está ainda familiarizado, é aquele que canta a música enquanto eles estão fazendo o vaso de cerâmica, assim, encoxando um outro e fica... Sabe? Exato, esse é Patrick Swayze. Que não tem nada a ver com eles, não sei porquê. O Patrick Swayze tem olho claro e é bonitão, né? Pelo menos era. Patrick Swayze, o melhor dançante. Aí, colocou até a data de falecimento do Patrick Swayze, olha só. Eu tenho 105 quilos de músculos de aço e sensualidade. O que eu aparento eu sou mesmo. O que não dá para ver é ainda melhor. Muito sensual. Meu Deus, olha só. Swayze doidão, ou Peewee, está desafiando as regras ciganas e usando uma abordagem moderna para encontrar uma esposa. Nesse verão, durante as férias, eu conheci uma menina na internet. Para quem não sabe o que ele está falando sobre quebrar as regras da sociedade cigana, quando você se envolve com alguém que é não cigano, você está se envolvendo com uma gadjé ou um gadjé, que são pessoas que não fazem parte da sociedade cigana. Provavelmente você que está me assistindo agora. Enfim, as famílias dão preferência para que você case entre os ciganos. E quando você não casa, normalmente dá problema. Eu conversei com ela pela internet, mas eu nunca vi. Eu sou maluco assim mesmo. E eu disse, o que você acha de quando a gente se conhecer, já aproveitar e se casar? 90 dias para casar, né, pessoal? 90 dias para casar. Eu gostei muito da ideia, então aceitei e vamos ver no que dá. Bonita, Brittany, você viu? A menina que roubou o seu coração é a mãe solteira Brittany, de 21 anos. Ai, eu estava num momento difícil, ele me fez sorrir e conversamos desde então. Legal, legal. Quando a gente conversa, mesmo depois que ele desliga, eu fico pensando nele e sorrindo. Ele me faz feliz. Parece dois adolescentes, né? Legal esse tipo de amor assim, né? Mas uma mulher de 21 anos para a sociedade cigana já é tataravó de alguém. Não sei se a família vai aceitar de bom gosto. Quanto você quer me ver numa escala de 1 a 10? Meio. Ah, 100 ou mais. Somos dois apaixonados. Nossa história daria um filme. Um filme de quantos minutos? Dois? Não tem muito enredo, né? Mas que belezinho o filhinho dela, pessoal. Parece a titi. Parece mesmo cabeludinho. A irmã da minha mãe se casou com o meu tio Gary, que é cigano. Os filhos deles são ciganos. Eu quero me casar com um cigano porque todos os ciganos são doidos de pedra. É uma boa razão para casar com alguém, pessoal. A loucura. A noiva Gajé concordou em ter um casamento cigano tradicional. Não quero ninguém, não. Não quero ninguém é bom de cabeça, não. Quero realmente uma pessoa fora da curva. Eu vou dar para ela o melhor casamento cigano da história. Eu vou mimar ela. Eu quero que ela use o vestido mais bonito de todos. Eu nunca usei vestido. E não é um vestido simples, pessoal. Se for a Sondra Celi, que é a estilista dos ciganos, que vai confeccionar para ela, provavelmente vai ter RGB, vai ter aí uma bateria integrada, vai ter várias luzes de LED e provavelmente vai voar também. E ter 50 quilômetros de cauda e muitas lantejoulas. É mais ou menos isso que é o padrão dos vestidos que ela faz. Enfim, maravilhoso. Um UFO. É isso. Objeto voador não identificado. OVNI, aliás. Uma outra coisa que eu ia dizer, o casamento cigano em si, a cultura cigana, o homem sai para trabalhar e a mulher não trabalha. Ela fica em casa cuidando da casa e dos filhos. Isso não é dar trabalho na visão cigana. Isso daí é gozar de algo muito legal. Limpa, privada todos os dias, a casa e tudo. Peewe encomendou o vestido com a estilista de vestido cigano, Sondra Celi. Eu faço vestidos de noiva enormes e brilhantes. Eles sempre são muito cheios de brilho. As ciganas adoram, as gadeias também adoram. Quem aí que não gosta? Eu gosto. A gente pode fazer um vestido marfim e pêssego com detalhes em laranja. Vai ficar lindo. Com certeza, já estou imaginando. Meu Deus. De onde que tirou as cores, pessoal? Do nada. Ela falou, a gente pode fazer dessa forma, vai ficar maravilhoso. É um vestido que já estava lá, ó. Entocado no estoque há muito tempo. Ela falou, não, agora eu vou dar fim de sua p***. Não aguento mais olhar para esse pêssego aqui no meu estoque. Séculos atrás, o mundo Romanichel girava em torno de cavalos e caravanas. Easy boy. Easy there boy. Hoje, esse laço especial ainda se mantém para uma família do Kentucky. A Cassidy monta muito bem. Essa é uma tradição cigana. Ela não monta em pelo, mas monta bem. Montar em pelo é montar sem cela, né? Eu acho que é. Eu tenho muitos troféus, ganhei muito dinheiro e tenho entre 15 e 25 velas. Os rodeios são importantes para mim porque podem me levar longe e me dar uma bolsa de estudos. Só entendo uma coisa. A comunidade cigana dela, a família, deve ser muito para frente, tá? Para frente que eu digo uma família que realmente está fora aí das tradições ciganas. Por quê? Ela está falando de bolsa de estudo. Normalmente, pelo menos os ciganos desta série não têm curso superior, não estudam até formal, ensino médio completo, alguma coisa assim. Elas largam justamente para poder cuidar do marido, da família e da casa. Toda vez que ela vai ao rodeio, a gente acompanha e fica junto para torcer. Porquinho, agora que eu vi, achei que era um bulldog francês. Quantas competidores vão participar dessas provas? Você sabe? Não tenho ideia. Você está preparada para isso? É uma boa pergunta. Se sentindo confiante? Uhum. Legal isso daí. Vocês acham que laçar é fácil, pessoal? Não é não. Então, no Red Dead é difícil. Tá, mas se você entrar com esse ar arrogante, não vai ganhar. É o nosso orgulho cigano que está em jogo, se minha irmã não for bem no rodeio. Ué, se é orgulho cigano, por que vocês não vão montar então, Anfiso? Me ajuda aqui, você vai depositar o seu orgulho, as suas expectativas na tua irmã. Se ela perder, então, ela é uma desastrosa. É uma cigana realmente que não é da hora. É isso. Meu Deus. Então, é melhor já cuidar disso agora, para amanhã estar tudo pronto e preparado. Os dois não fazem nada, fica julgando, só aparece eu. É por isso que você tem que ir para a cama às nove. Apesar que eu faço, tá, pessoal? Faltam menos de doze horas para o torneio, mas quem se ignora os conselhos dos irmãos e decide ser com os amigos. Nossa, 14 anos e chapar o caneco no meio da mata, pessoal. Que mundo é esse? E os meus irmãos não queriam que eu fosse, mas eu fui mesmo assim. Você não manda em mim? Os irmãos descobrem que ela não só desobedeceu as ordens, como também saiu totalmente desacompanhada. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, só para vocês entenderem. A mulher cigana não sai desacompanhada. Ela sempre tem que estar acompanhada de algum familiar, preferencialmente o homem. Eu mandei uma mensagem para a Cassidy às nove e ela ainda não respondeu. Tá, mas eu sei que vai montar? Não sei. Acho que não. É só ela mesmo, né? Que vai montar no cavalo. A futura noiva Brittany está prestes a contar a novidade ao pai. Eu tô nervosa. Eu não sei o que ele vai dizer, mas vai gostar. Vai sim, claro que vai. É o sonho de todo pai que a filha case cor fechado sem ver o marido. Ainda mais numa sociedade que é super legal com as mulheres, que a sociedade cigana vai ser maravilhoso. É melhor você se sentar, eu tenho uma coisa para contar. Pronto. Nossa, o pai dela, pessoal, é o Thor, envelhecido. Pode contar. É o Gandalf, o cinzento. É, eu vou me casar. Você o quê? Oh, no! You should not pass. Aí fica putasso. You shall not marry. É, you shall not pass, né? Eu falei should. Isso significa que eu tenho que estar presente? Estamos indo. Caralho, tá nem azul com a bota. Aí falou, foda-se, vamos então, tem festa, tem bebida, goró. O pai de Brittany vai ao encontro dela para descobrir mais coisas sobre o noivo misterioso. Cuidado. Tem certeza que é isso que você quer fazer? Tenho. Tá bom. Eu falei que ele é, pessoal, até a banguela. Até a bengala, igual. Ele é o cinzento Gandalf mesmo. O pai de Brittany fica feliz com o casamento, mas Peewee não tem tanta sorte. A sua mãe vai pirar. Lembra quando ela bateu em mim com um taco de beisebol? Lembro. Mãe brava, olha lá, pessoal. Só tá esperando só. O meu filho quer se casar com uma pessoa que ele nunca viu. É uma loucura. Eu vou te encher de porrada, seu moleque idiota. Mas que peste. Rapaz, tem 27 anos, tá subindo no carro da mãe só pra infernizar ela. Me ajuda. Eu tenho que escolher a mulher certa pra ele. Nós temos que ficar cara a cara, olho no olho, eu e ela. É desse jeito que os pais ciganos precisam cuidar dos filhos. Ela falou na língua gipsy, tá? Eu sou como a minha mãe. Minha mãe me criou assim pra que eu crie meus filhos do jeito que ela me criou. Exatamente. Eu sou totalmente contra esse casamento. Eu acho que qualquer pai, qualquer mãe seria, né? Tem pais e mães que são mais liberais em relação à criação dos filhos. Mas definitivamente, pessoal, casar cegas é tão anos 40, né? Casamento arranjado demais até. Roney, Virginia Ocidental. A noiva Brittany de Vila. É que não é bem as cegas, né? Web namoro, pessoal. É até muito moderno, né? Só não se viram pessoalmente, mas já se amam. Já se amam muito. Eu tô pronta pra uma mudança boa na minha vida. Espero que isso comece com o Peewee. É só rir no final de cada frase, meu Deus. Eu quero que seja surpresa. A gente vai se ver pela primeira vez no dia do casamento. Cara, ele tem 27 e tem uma carcaça de 49, não tem mesmo? Tá acabadinho ele. Tem 25 com carcaça de 18. A noiva caminho e o vestido sendo feito sob medida. Peewee se concentra em seu próprio visual. Legal, de presidiário, né? Pra combinar com o vestido de Brittany. Caramba. Muito bonito mesmo. Como conseguiram colocar isso na embalagem? Orange is a new black. Rodem acreditar. Eu vou ficar tão bonito quanto é possível alguém ficar bonito num smoking cor de laranja. Ah, foi realista, né, pessoal? É o que tem. É a única pessoa do mundo que vestiu, é? Ele e o Lloyd. Na verdade é o Debbie, né? Se a gente não chegar a tempo, eu juro, o bicho vai pegar. Vai mesmo, olha só esse porco. Ela sabia da responsabilidade, mas não escutou. Nem adianta reclamar que eu não vou ouvir. Ah, olha que belezinha. Melhor se dar bem na competição. Olha o Arquim. Na estrada, o resultado da festa começa a aparecer. A gente atrasou, então. Eles não me deixavam em paz. E eu fiquei nervosa e enjoada. Sei. Menina de 14 anos enchendo a cara aí já, pessoal. Consumindo álcool. E meteu essa que foi ansiedade? Foi, sim. Ficou até de madrugada na festa. Ela confessou que misturou cachorro-quente e café. É, tá na cara que essas coisas não combinam. É, foi cachorro-quente mesmo e café. Foi, sim. Cassidy, é uma das competidoras mais novas na prova de hoje dos três tambores. Cara, a prova dos três tambores é muito legal, tá? No rodeio é muito legal de ficar vendo isso daí. Aqui no Brasil tem também. Tô nervosa porque são pessoas adultas bem mais velhas que eu e que fazem isso há muito mais tempo. Cara, ela é mais leve. Ela pode não ter tanta experiência em rodeio igual as outras pessoas, mas ela é mais leve. Às vezes ela se empenhou mais nos últimos dias porque ela tem mais energia. E ela definitivamente não tem boleto pra pagar. Se tem, é os pais que pagam, né, pessoal? Aí que tá o benefício de você ter 14 anos de idade. Ai, velho. Eu vou matar ela. Ah, essa foi por muito pouco. Preciso de um tempo. Eu já cansei dessa menina. Já cansei dessa menina. Vamos descartá-la, irmão. Vamos. Vamos dar uma segunda chance e se ela perder, já era. Eu não vou dar uma terceira chance pra ela. E o que vai acontecer? Você não falou as consequências. Britney chega a Aberdeen, mas o casal quer esperar até o casamento para se encontrar. Num hotel? Não fala qual, senão eu vou ficar com vontade de ver você. Ai, meu Deus. Olha só, eles nunca se viram, pessoal. Só pela internet. Só fotinhas e videochamadas. Peewee manda sua prima, Nery, ao encontro de Britney. Cara, por que que as pessoas nessa série sempre tem uma Nery, que já é difícil de achar? Ela é uma pessoa muito aperta, respeitosa e sincera. Eu fiquei feliz pelo Peewee. Ela vai ser boa pra ele. Legal, até porque se não fosse, ela ia quebrar a sua mulher em três, pessoal. Normalmente, as mulheres ciganas são barraqueiras. A estilista Sondra Shelley decidiu entregar o vestido de Britney em mãos. Certeza que vai estar maravilhoso esse vestido. Essa parece a história da Cinderela. A Britney vai ser transformada de uma menina que nunca usou um vestido em uma princesa. Legal demais isso, Sondra. Vambora. Bom, o vestido é lindo. Eu te levi 25 fotos dele antes de colocar na caixa. Nossa, bonito mesmo. Olha só que coisa maravilhosa, pessoal. É lindo. Eu adorei esse vestido. Eu também adorei. Uma fantagarrafa, 600. Ele é tão lindo. Pessoal, vamos lá. Vestido assim, eu não tô falando que é feio. Mas pra casar com um vestido desse, me ajuda aqui, pessoal. Se você for numa festa de Halloween, num baile, alguma coisa, pode ser que orne. Eu não consigo imaginar mais ninguém usando esse vestido. Nem eu consigo imaginar ninguém usando esse vestido. Um lado do vestido é de organza branca. O outro lado é laranja. Ah, bonito o vestido sim, viu, pessoal. Tô pensando em casar com esse vestido aí. Só não sei se a Ana vai gostar de eu entrar na igreja assim. Mas a mãe de Peewee, Lori, ainda é totalmente contra o casamento. Para os filhos se casarem. Se ela não gosta das candidatas, os filhos não se casam e pronto. Isso mesmo. Justíssimo. Pessoal, maldade esse comentário aí, viu? Falar que a mãe parece com Mr. Levenstein, do American Pie. Nada a ver isso. Nada a ver, pessoal. Eu juro pela minha vida que minha mãe vai estar lá. Eu não vou estar lá. Até mesmo na sociedade cigana existem filhos rebeldes, pessoal. Mas, ao contrário da sociedade fora da sociedade cigana, dentro da sociedade cigana os filhos apanham. Com 30 anos, né? Rebenta tudo, as mães aparecem dando bicuda no meio da festa. Eu quero que a Brittany tatue Suese doidão. Você vai com ela? Ah, pessoal. Sacanagem isso daí. Vai fazer ela tatuar o nome dele. Nem viu ainda. Já vai tatuar para poder casar. Bom, então assim ela mostra que é sua, né? Tem jeito melhor que tatuando Suese doidão no pulso? Tatua na testa. Mais bonito ainda. Eu falei para ele que eu ia tatuar Suese doidão no pulso. E ele disse que ia adorar isso. Cara do céu, por que isso, pessoal? Por que as pessoas são burras? Eu não acredito que a gente nunca se viu e ela vai ter meu nome tatuado no pulso para o resto da vida. Eu não acredito que você está deixando e permitindo que isso aconteça. Eu não acredito que você está compactuando com isso. É, o Pio e o Adoro Patrick Suese. Acho que ele ama mais o Patrick Suese do que a mim. Cara, por mais que a pessoa esteja regada de boas intenções para ser uma ótima esposa cigana, a prática é diferente. E ela já tem 21 anos e tem uma filha. Eu acho, de fato, que ela vai passar perrengue, galera. É uma sociedade extremamente machista. Eu gostei da tatuagem. Ela prova que eu quero ficar com ele e ficou muito bonita. Ficou maravilhosa. Devia ter feito na testa. Pede para fazer mais duas. Eu vou me arrumar para o casamento, fazer cabelo, maquiagem, porque eu quero estar linda quando o Pio e me vir pela primeira vez. Estou ansiosa para o casamento. Vou por vestido e ficar bem bonita. Cara, é uma criança ainda, né, velho? São 21 anos. Ela tem, sei lá, uma aparência de uma criança, de uma adolescente de 17 anos e com certeza experiência também. Ainda que ela tenha uma filha, por isso que eu falo, é meio que desvirtua casar muito cedo, né? Não estou falando que todo mundo que casa cedo vai ter um problema, galera. Mas as chances de ter problema por casar cedo é maior. Ainda mais no dia de hoje, você vê muitos jovens, muita gente, muita informação na internet. Daí você almeja isso para si em algum momento da sua vida. Então, se você não viveu a fase da tua adolescência, do teu jovem adulto a fase e já casa, pode ser que você tenha arrependimentos aí. Se Cassidy não for bem dessa vez, vai voltar para a casa de mãos vazias. Agora vai dar bom. Vambora! Não, não! Não, 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 não! Vai! Vai, 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 vai! Não, não derrubou. Último! Vambora! Com apenas 15 segundos, Cassidy supera seus oponentes. Ela detonou. Ficou em primeiro e foi para isso mesmo que ela veio até aqui. Era o que a gente queria. E ela fez exatamente o que a gente queria. Exato, olha só que massa, né? Depositar todas as expectativas na sua irmã. E se ela perdesse, vocês iam fazer o quê? Deixar de castigo. Nessa prova eu ganhei 74 dólares. Bastante dinheiro. Cassidy está andando que nem um pássaro no puleiro. Eu nunca usei salto. Olha o andar do elemento. Ela parecia desconfortável. Parecia mais uma marionete. Mas eu não posso falar isso. Arrachando o bico em manhã venenosa. Você está aí para treinar ela. Sorte que é só o sapato que é um obstáculo, né? O vestido é até que é tranquilo de andar. Mas a prima de Peewee, Nery, não sabe se o dia vai ser tão tranquilo. Eu acho que pode rolar uma briga. Alguma coisa me diz que vai rolar. E eu nunca me engano. Ela é sensitiva. Chega o dia em que os noivos apaixonados, Brittany e Peewee, finalmente se encontrarão. Eu pareço de outra avó. Igualzinho. Debilóide mesmo, pessoal. Um de azul e outro de laranja. Igualzinho. Mesmo outfit, pessoal. Meu Deus. Olha, eu estou chateado porque a minha mãe não vai estar presente. É sério. Mas quer saber? Eu vou superar isso. Cara, é sério que ele vai casar de boné? No melhor estilo, Gino? Espero que tudo dê certo. Graças a Deus, do lado da noiva tem um Gandalf, né, pessoal? Dá pra dar conta de, né, uma dúzia de cigano, com certeza. Eu virei uma cigana. Linda. Você está incrível. O vestido está bem bonito mesmo, pessoal. Não sei, estão mudando de ideia, viu? Que vestido lindo. Vocês estão me empurrando. Pra onde eu vou? Que não aluga uma carreta, né, pessoal? Muito mais fácil. Meu Deus. Vai estragar tudo o vestido, olha só. Conforme o tempo passa, melhor eu me sinto. Porque eu vou finalmente encontrar a Brittany. Cara, tá bonito, né? Tá assim, gostei do boné. Uma convidada inesperada aparece. A mãe de Peewee, Lori. Nossa. Quando a minha mãe apareceu, eu fiquei feliz. Porque eu pensei que ela estava lá pra dar um pouco de apoio pra mim. Eu não acredito nisso. Caramba, não faz eu passar vergonha, mãe. O quê? Não tenha vergonha da sua mãe, entendeu? É mesmo. Uma mãe tão legal, pessoal. Pelo amor de Deus, olha só. Essa é a minha irmã, Lori. Tá aqui, não tem coragem, não? Isso foi muito ridículo. Eu fiquei muito nervoso. Nossa, o cara tirou o terno, mas não vai casar mesmo. Meu Deus. E pior que, ainda que a Brittany não esteja presente, os familiares estavam. E aí? Eu tô com muita vergonha das pessoas que chamam que o casamento. Calma, esquece isso. Cara, ele tá de regata do motor grunge por baixo. Às vezes a superstição também é a camisa da sorte dele. Tem que respeitar, pessoal. Vambora. A mãe, ressabiada, se irrita ainda mais e sai à procura de Brittany. Meu Deus. Piu, e a sua mãe tá vindo me matar. Olha a cena. Agora essa zinha vai me conhecer. Ah, meu Deus. Passa por cima o carrinho de... Não, faça isso, não. Não faz isso, não. Não pode passar por cima, não. Corre. Ah, meu Deus. Desgraçada. Meu Deus, velho. Tira a mão de mim. Me solta. O mais legal disso tudo é saber que ela usa a bengala, não anda muito bem, mas pra correr a colina, morro abaixo. Pra correr atrás da Nora, ela corre. Por que tá fazendo isso comigo? A minha mãe acabou com o meu casamento. Que isso fique claro. Chega, chega. Deixa isso pra lá. Cara, tá mauzão chorando. Com a saída de Lori, a cerimônia pode finalmente começar. Quando eu vi a Brittany, ela era exatamente como eu imaginava. É a mesma pessoa com quem eu conversei na internet. Sorte, naquela época, acho que não tinha os filtros ainda, né, pra ele e pra ela usar e enganar os outros. Se alguém souber um motivo que impeça este casamento, que fale agora ou se cale para sempre. Aparece a mãe correndo de novo, assim. Pode beijar a noiva. Olha só. Gostei do casal, gostei mesmo. Fomei da sogra. Da cerimônia, chega a hora da boa e velha festa cigana. Cara, ó a roupa de festa dele, pessoal. Olha, ele tirou e ficou só de regata mesmo e f***, tio. Podem formar um casal em comum. Mas Peewee e Brittany mantiveram uma tradição cigana viva. É isso que acontece no casamento cigano também. Sempre acaba em bolo, tá? Na cara. Eles gostam de jogar bolo nos olhos. Só ciganos mesmo pra cortar o bolo e arremessar ele na cara de todo mundo. Tá certo, pessoal. Vambora. Tchau. Tchau.